Muito boa noite a todos. Hoje nós vamos, dentro do nosso programa de conferências, palestras sobre cultura brasileira aqui no Centro Cultural Brasil-México, nós vamos conversar com a doutora Ana Magalhães, que vai contar pra gente sobre o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Eu gostaria de passar a palavra à doutora Ana, eu gostaria de explicar-lhes que esse projeto, esse é um projeto, na verdade, é um projeto dentro de um projeto, dentro das nossas palestras culturais, nós temos a intenção de trazer, pelo menos uma vez por mês, alguém que venha conversar conosco sobre algum museu brasileiro. Nós queremos que o público mexicano e o público das outras partes que nos acompanham conheçam a riqueza que tem, todo o acervo e tudo o que existe ao redor dos museus que existem no Brasil. Então nós vamos ter a honra hoje de receber a doutora Ana Magalhães, que vai conversar com a gente, que é a primeira edição do nosso projeto sobre os museus. A doutora Ana Magalhães, ela é professora livre docente da Universidade de São Paulo, que é a maior universidade do Brasil, e ela também é a diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP, por isso ela é a nossa convidada hoje. Doutora Ana, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Ana Gilca, muito obrigada pelo convite, obrigada, José Vásquez, e obrigada pelo público aqui presente. É um prazer para mim poder falar para o público do México que tem interesse no Brasil. Eu tenho uma falha tremenda no meu currículo, eu nunca estive no México, tenho muita vontade de ir ao México, muita curiosidade. Recebi vários colegas mexicanos, tenho colegas mexicanos com quem eu já tive muitas trocas intelectuais muito importantes, mas eu não conheço o México, então eu espero que um dia, em breve, eu possa visitar esse país, que eu sei que é um país também de cultura muito rica e de museus maravilhosos, com certeza. Só a Universidade Nacional do México tem museus, a Autônoma do México tem museus absolutamente incríveis, e coleções que batem de longe qualquer coleção brasileira, com certeza. Mas eu, enfim, é sempre para mim um prazer falar do Museu de Arte Contemporânea da USP, eu trabalho no museu há 12 anos, eu sou uma especialista, enfim, quando fui contratada, fui contratada para trabalhar com as coleções de arte moderna do Museu de Arte Contemporânea da USP, mas de fato, o Museu de Arte Contemporânea da USP é um museu de arte moderna e contemporânea, portanto, coleciona obras até hoje. Eu vou me pedir licença para fazer uma apresentação para vocês, que eu gostaria de mostrar algumas imagens e dar algumas informações sobre o MAC. Se eu estiver falando, sei lá, muito rápido ou passando muito rapidamente as coisas, vocês podem me interromper, me interrompa se eu estiver falando demais também. Bom, eu começo com essa imagem aqui, que é a imagem da nova sede do museu. Eu digo nova sede do museu porque o museu tinha inicialmente uma sede no campus da Universidade de São Paulo, que era uma sede bem menor do que essa, ela era uma sede dez vezes menor do que esse prédio que nós temos hoje. Hoje, esse prédio se localiza naquele que é um dos principais parques da cidade de São Paulo e que é um projeto histórico, bastante conhecido na história da arquitetura moderna brasileira, que é o Parque do Ibirapuera. Então, esse prédio ficou durante muitos anos ocupado com, na verdade, o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo e foi renovado em 2011, foi reformado, restaurado, para se transformar na sede do Museu de Arte Contemporânea da USP. Então, nós passamos de uma sede que tinha aproximadamente 4 mil, 5 mil metros quadrados, para esse prédio hoje, que tem 40 mil metros quadrados de área construída e 27 mil metros quadrados de espaço expositivo. Então, realmente, foi um presente muito grande para a nossa coleção. Por outro lado, isso significou uma ocupação paulatina do prédio, uma ocupação aos poucos do prédio. Então, o prédio foi restaurado e reformado em 2011. Em 2012, a universidade recebeu esse prédio, porque esse prédio, na verdade, era da Secretaria de Estado da Cultura, do Estado de São Paulo, que foi reformado pela Secretaria de Estado da Cultura, passou a universidade em 2012 e, a partir de 2013, é que nós começamos a ocupação dos espaços de exposição, antes de mais nada, levando aos poucos os escritórios de funcionamento do museu. E temos aqui sete andares de, na verdade, hoje, seis andares de áreas expositivas. Um andar, o primeiro andar do prédio é um andar de escritórios, tem um auditório, tem salas de aula e coisas assim. E temos mais seis andares de espaços expositivos, além de um anexo, um prédio anexo, que fica atrás desse prédio, que é uma grande galeria de 7 mil metros quadrados, com sete metros de pé direito, onde a gente faz, a gente agora está começando a retomar um projeto de exposições temporárias, com grandes intervenções e coisas assim. E ele é um prédio histórico, portanto, a gente sempre diz que o acervo do MAC não é só o acervo artístico. O MAC, eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas o MAC tem outras tipologias de acervo, e uma das coisas que a gente tem que tomar conta hoje é o nosso prédio, porque ele é um prédio histórico já. Ele é um prédio tombado pelos três instâncias de órgãos de preservação da arquitetura brasileira, e é considerado, de fato, um prédio icônico da arquitetura moderna brasileira. Ele se liga, vocês estão vendo aqui por essa imagem, que ele se liga por uma ponte, uma passagem de pedestres para o Parque do Ibirapuera. Ele está do outro lado de uma grande via de circulação urbana em São Paulo, eu vou já mostrar uma foto aérea disso para vocês. Aqui eu também trago algumas imagens do que são as nossas galerias de exposição. Então, vocês têm duas imagens só, a vista de cima é a vista da galeria do sétimo andar do nosso prédio, e a de baixo é do sexto andar, onde estão hoje instaladas dois setores da apresentação da nossa coleção permanente, daquilo que são as obras que fazem parte do acervo do MAC. E cujo projeto expográfico, essa amostra foi aberta em 2016, nós trabalhamos com esses longos períodos, sobretudo quando se trata de exibir o nosso acervo. A gente trabalha com esses períodos muito longos, então, nós inauguramos essa amostra em 2016, ela entre 2021 e 2022 deve ser reformulada, ela vai virar um outro modo de exposição do acervo do museu. Mas nesse projeto de 2016, nós colaboramos com uma colega de universidade, que hoje é a vice-diretora do museu comigo, que é a professora Marta Bogeia, e que é uma arquiteta bastante renomada na cidade de São Paulo, que tem muita experiência, inclusive, justamente na construção de espaços positivos em diálogo com a produção contemporânea. Bom, o que é o acervo do MAC? São 10 mil obras de arte moderna e contemporânea, de brasileiros e de não brasileiros. Eu gosto de chamar não brasileiros porque outro dia eu descobri que a palavra estrangeiro tem uma conotação bastante negativa em português. Ela, além de significar a pessoa, quer dizer, o não brasileiro, aquele que não é do local, ela guarda uma ideia de bandido, de forasteiro, de fora da lei, que é muito curioso. Isso é particular da língua portuguesa. E, embora se use muito a palavra estrangeiro para descrever, para falar daquilo que não é do Brasil, e a gente usa, assim, muito corriqueiramente, inclusive na terminologia dos catálogos gerais, do próprio acervo do MAC, de outras coleções de São Paulo, se use o termo pintura estrangeira, pintura brasileira, etc., eu resolvi que eu teria que rever essa minha posição recentemente quando eu descobri esse segundo significado da palavra. Então, eu digo que o acervo do MAC USP é um acervo internacional de arte moderna e contemporânea e coleciona até hoje. Então, hoje nós temos em torno de 10 mil obras de arte moderna e contemporânea. A gente também é colecionador de bibliotecas. Nós temos uma biblioteca especializada em livros, especializada na arte do século XX e XXI, com 20 mil livros, 32 mil catálogos, e conta, na verdade, com bibliotecas pessoais importantes de artistas e críticos, curadores brasileiros importantes. Então, a biblioteca tem origem na incorporação, na aquisição pelo museu, lá em 1966, da biblioteca de um pintor paulista, que teve uma importância muito grande para desenvolvimento da arte moderna em São Paulo, que era o Paulo Rossi Osir, que era entendido também como uma espécie de promotor cultural. E, mais recentemente, isso em 2018, chegou, finalmente, à biblioteca do MAC, à biblioteca pessoal do primeiro diretor do museu, o professor Walter Zanini, mas que é muito conhecido na literatura brasileira mais recente, na historiografia brasileira mais recente, como, de fato, um curador paradigmático de arte contemporânea. Ele tem um papel muito importante para a história da arte contemporânea no Brasil. E era o primeiro diretor do museu, e foi professor da universidade, foi criador do Comitê Brasileiro de História da Arte, criou o primeiro curso de pós-graduação em História da Arte, História Crítica da Arte no Brasil. Então, ele é uma figura bastante relevante para a história da arte no Brasil, recente. E o arquivo histórico do museu, que são 196 metros lineares de documentação, e conta hoje com 13 fundos pessoais de artistas. Então, nós somos colecionadores também de documentação e arquivos de artistas. Esses 13 fundos de artistas brasileiros, nós temos um caso de um artista estrangeiro que se radicou no Brasil, aliás, dois, minto, dois casos de artistas estrangeiros, não brasileiros, que se radicaram no Brasil. Um é o artista italiano Ernesto de Fiore, e outro é uma artista de origem húngara, mas formada na Academia de Viena, que era a Yolanda Morrali, todos dois com um papel bastante relevante também para o desenvolvimento da arte moderna no Brasil. Bom, um dos pontos, acho que é importante lembrar, que eu coloquei lá no primeiro slide, que eu gostaria de ressaltar, é que o Mark não é simplesmente um museu de arte contemporânea, ele é um museu de arte contemporânea universitário. Ou seja, ele é um dos quatro museus que a Universidade de São Paulo tem em diferentes tipologias de acervo, mas que tem uma atuação muito importante na formação de pesquisadores e profissionais na área de museus e na área de estética, história da arte, história crítica, curadoria de arte. Então, os curadores do Museu de Arte Contemporânea da USP também tem uma função de docência e pesquisa dentro da universidade. Uma particularidade do caso da situação da USP é que, ao contrário dos museus norte-americanos universitários, eu não conheço muito bem a estrutura dos museus da UNAM, por exemplo, mas se fala muito dessa comparação do modelo Mark com o modelo norte-americano. E no caso dos Estados Unidos, os museus universitários, o corpo docente geralmente vem emprestado para o museu, ele não está dentro do museu. E no caso do Mark USP, não, nós estamos dentro do museu. Quando eu prestei concurso na universidade, eu fui contratada como professora do Museu de Arte Contemporânea da USP. Eu trabalho dentro do museu todos os dias, eu dou aula no museu todos os dias. Aqui eu tomei a liberdade de trazer uma foto para vocês, desculpa, uma foto para vocês de uma aula, por exemplo, de uma disciplina de graduação que eu dou, uma disciplina optativa, porque nós não temos curso de graduação, nós temos disciplinas que nós oferecemos para a universidade inteira. Então, essa é uma disciplina que eu dou de graduação, que eu trabalho diretamente com as obras do acervo. Nessa ocasião, nós ainda estávamos na cidade universitária, vocês veem uma foto do grupo comigo, duas obras do nosso acervo nos cavaletes, um Kandinsky e um Jean Bazin, no laboratório de restauro de pintura do museu, na antiga sede na cidade universitária. Hoje em dia, como a gente tem essas obras generosamente expostas nos espaços expositivos do museu, geralmente a gente sobe para as galerias com os alunos. Essa é a prática que a gente tem de docência dentro do museu. A outra coisa é que o Brasil, até pouco tempo atrás, não sei como é que isso continuará, mas de qualquer maneira, o Brasil tinha um programa bem importante, pelas suas agências de fomento à pesquisa, do que a gente chama de iniciação científica. Então, alunos em nível de graduação começavam já a estagiar, fazer estágios de pesquisa na universidade, em várias áreas, e no caso do MAC isso era muito importante, porque a gente recebia alunos em estágio no museu desde a época da graduação. A outra coisa que é importante, a formação universitária é o que orienta, digamos assim, as ações do MAC, etc. Mas, além das disciplinas de graduação e os programas de iniciação científica estágio que o MAC tem, o MAC participa de dois programas de pós-graduação na universidade. Um deles, do qual ele é sede, ele é a sede do programa, a secretaria do programa, toda a gestão do programa fica dentro dele, é o programa de pós-graduação estética e história da arte. E o outro é um programa que fica sediado no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que é o programa de museologia. Esses dois programas têm um caráter bastante interessante, porque eles são programas interdisciplinares. eles envolvem várias unidades da Universidade de São Paulo, de diferentes áreas de conhecimento, áreas de conhecimento afins, etc., onde o conjunto das disciplinas, as linhas de pesquisa, permitem ao aluno transitar, digamos assim, por referências, conhecimentos diferentes. Outra frente de atuação importante do museu, obviamente, é a mediação com o seu público. Então, o MAC, historicamente, inclusive, tem um programa de arte e educação bastante forte, que se dão, na verdade, esse programa de arte e educação se dá tanto por via da mediação do público, visitando os espaços expositivos, formação de professores, por exemplo, para a rede de ensino fundamental e médio, etc., quanto também nos cursos de extensão que a universidade oferece. Os cursos de extensão da USP e de difusão são entendidos como cursos tipo Open University, oferecidos para as pessoas em geral, são gratuitos, o museu é gratuito, o museu tem entrada gratuita, é um dos poucos museus em São Paulo com entrada gratuita, e isso é muito importante para nós como princípio, porque significa que a gente atinge um público maior, e a tradição do MAC nesse programa de arte e educação é muito forte. Por exemplo, uma das ex-diretoras do museu, a professora Ana May Brabosa, que também era professora da universidade, também teve um papel muito importante na formação, inclusive, na discussão, inclusive, de políticas públicas na formação de artes no país. ela contribuiu para, enfim, programas e textos, regulamentações, leis federais muito importantes para a difusão e a formação de arte, de artes visuais no país. Isso em nível também fundamental, médio, em nível superior e assim por diante. Ela teve um papel muito importante nesse sentido, ela teve uma atuação política, a gente pode dizer. E isso também dentro da experiência dela com o MAC USP. Então, esse é outro aspecto importante do museu. Bom, e para contar um pouco a história do museu, das suas coleções, eu vou começar por essa fotografia aqui, que é onde nós estamos hoje. Quer dizer, essa fotografia é uma fotografia histórica da Parque do Ibirapuã era ainda em construção, isso entre 1953 e 1954, quando essa área da cidade de São Paulo era uma área ainda pouco explorada, ela era, na verdade, o começo do fim da cidade de São Paulo, isso nos anos 50, e ela começa a se expandir para essa região. Eu estou apontando aqui para vocês com as flechinhas vermelhas, eu não sei se eu consigo, eu não tenho, vocês estão vendo a minha mãozinha, não estão? Eu espero. Bom, o prédio do museu está aqui, em construção, o prédio onde nós estamos hoje. Não sei se vocês percebem que atrás dele tem esse edifício mais baixo, que é o que eu estou chamando do anexo de exposições do museu. Esse bloco maior aqui, esse pavilhão, ele era conhecido, quer dizer, se todo o complexo do parque tinha sido concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer, deveria ter havido uma parceria entre ele e o Roberto Burle Marx, o parque, o paisagista brasileiro, paisagista, artista e arquiteto brasileiro, para o paisagismo do parque, que nunca se concretizou. Mas esse parque foi construído como um parque de eventos, de eventos culturais para a cidade de São Paulo, e ele foi inaugurado por ocasião da celebração do quarto centenário da cidade de São Paulo, em 1954. Uma das coisas importantes da história do parque, e justamente no estabelecimento da tradição dele nesse lugar, etc., é esse grande pavilhão aqui, esses três pavilhões. Na época da comemoração do quarto centenário, o evento que inaugurava o parque, ainda em construção, e que se localizou primeiro nesses dois edifícios aqui, era a segunda Bienal de São Paulo. A Bienal de Artes de São Paulo, que tinha sido criada em 1951, ao modelo da Bienal de Veneza, que era a grande mostra de arte contemporânea que existia no mundo. Ela aconteceu nesses dois pavilhões aqui. Esse pavilhão aqui, que era chamado o Palácio das Indústrias, na verdade, isso o Palácio da Agricultura, eram, enfim, pavilhões entendidos como pavilhões de exposições, enfim, um de equipamentos industriais, outro dos feitos da agricultura. Aliás, a gente tem na nossa vizinhança, bem aqui atrás de nós, o Instituto Biológico do Estado de São Paulo, que tem efetivamente uma plantação de café atrás de nós, porque era o primeiro instituto que o Estado de São Paulo criou para cuidar da qualidade da colheita do café de São Paulo. E até hoje tem a coleção de plantas, uma das coleções de plantas mais antigas do Estado. Então, fica atrás do prédio hoje. E o Parque do Ibirapuera também acolheu, na verdade, um viveiro de plantas, que era o viveiro Manequim Lopes, que era a coleção de plantas da Prefeitura de São Paulo nessa ocasião. Então, e esse parque, obviamente, ele espelha, digamos assim, o que é a ideia de modernidade que o Brasil vai projetar a partir justamente dessa tomada aí de São Paulo como carro-chefe da nação. A gente pode morrer de discutir isso, mas foi São Paulo que impôs essa narrativa, digamos assim, aonde esses pavilhões se organizavam em torno de outras estruturas importantes de reflexão política e de história política da cidade de São Paulo. Estou dizendo isso porque aqui nessa flechinha que está aqui e ainda não existe muito bem, se construiu a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e isso, a entrada pelo parque se dava originalmente por essa grande avenida aqui que era chamada Avenida Brasil em São Paulo, ela é até hoje chamada de Avenida Brasil, onde hoje tem o Monumento às Bandeiras do Vitor Brecheret, de um lado, e aqui o obelisco de comemoração ao soldado desconhecido da Revolução de 1932, que foi quando o Estado de São Paulo se levantou contra o governo do Getúlio Vargas lá nos anos 30 pela Revolução Constitucionalista. Então, quer dizer, aqui o São Paulo imprime de fato que ela está tomando nas mãos a prerrogativa de ser essa história repaginada do Brasil de modernidade. Então, vocês podem imaginar que para nós também é muito difícil lidar com essa, quer dizer, é uma questão para nós como curadores do museu lidar com essa leitura desse espaço, porque esse espaço projeta uma série de desejos sobre o que São Paulo é, sobre o que a história do país é, e como é que a gente lida com essa história. Essa é uma foto recente do parque que saiu na revista Time Out, e aqui a gente vê a construção de duas novas estruturas, que é o Auditório Ibirapuera, desculpa, uma estrutura que é o Auditório Ibirapuera, que era planejado, ele estava nos desenhos do Niemeyer, mas só foi construído em 2004, quando a cidade comemorou 450 anos de fundação. Então, hoje, a gente vê que tem essa avenida grande aqui, praticamente uma via expressa, que cruza São Paulo de norte a sul, entra por aqui, essa avenida passa na frente do prédio do museu, ela é muito movimentada, e, portanto, isso, em relação a essa foto aqui, separou muito, na verdade, o nosso prédio do parque, o nosso prédio é ligado ao parque por uma via de pedestre, uma passagem de pedestres superior, que cruza essa grande avenida de um lado para o outro. Então, tem sido também, o que é interessante para nós é que, obviamente, nosso público mudou muito, quando a gente estava lá no campus, nós recebíamos, em média, 40 mil visitantes anuais, o ano passado, nós atingimos quase a marca de 370 mil visitantes por estarmos nesse novo lugar. Bom, e aqui eu estou mostrando para vocês essa fotografia para mostrar como que o MAC está ligado a duas outras instituições em São Paulo, essa história não é muito contada hoje, e a gente começou a contá-la há pouco tempo, de novo, a recontá-la há pouco tempo, que é a relação que ele tem com o MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo e com a Bienal de São Paulo. Eu estou mostrando aqui para vocês, é uma foto que está no nosso arquivo histórico, que é da instalação do MAM, da coleção do MAM, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, no piso térreo do pavilhão, o Palácio das Indústrias, que hoje é o pavilhão onde acontece a Bienal de São Paulo. Então, a Bienal de São Paulo mudou daqueles pavilhões lá menores do outro lado do parque para esse pavilhão maior, perto da gente, onde ela acontece até hoje. E por que que essa imagem é tão importante para mim? Porque, na verdade, essas são as obras que hoje se encontram na coleção do MAM. Então, o que acontece com essas três instituições? Eu trouxe esse slide só para explicar, tentar contar um pouco essa história rapidamente, mas, de fato, o primeiro museu de arte moderna a ser criado no Brasil foi o Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1948. Existe toda uma discussão desde os anos 30 entre os intelectuais brasileiros, sobretudo os paulistas e cariocas, para a criação de um museu de arte moderna no Brasil. E, enfim, o contexto do imediato pós-guerra permite que esse projeto saia, enfim, ganhe visibilidade, saia do papel e o museu é inaugurado em, quer dizer, fundado em 1948 e realiza sua primeira exposição em março de 1949. E, mais para frente, meados de 1949, o Rio de Janeiro cria também o seu Museu de Arte Moderna. Então, esses são os dois primeiros museus de arte moderna que o Brasil vê nascer. E são dos primeiros da América do Sul. Eu acho que, anterior ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, só tem o do Chile, só tem o do Santiago do Chile, que é mais antigo, é de 1946, se eu não me engano. Tem um colega nosso colombiano que fez essa pesquisa, mas, por exemplo, a Argentina vai ver a formação de um museu de arte moderna só em meados da década de 50. Então, de fato, o Museu de Arte de São Paulo tinha um protagonismo muito grande nesse sentido. E ganhou um protagonismo ainda maior porque, a partir de 1900, a partir da data da sua criação, existe uma negociação com a Itália através do seu presidente, do seu patrono, que era o Francisco Matarazzo Sobrinho, que é um industrial de grande projeção nesse momento, era das famílias mais ricas de São Paulo, talvez mais ricas da América do Sul nesse momento, que começa a fomentar uma série de iniciativas culturais e desde 1948 e na retomada das edições da Bienal de Veneza do imediato pós-guerra, o Matarazzo está tentando fazer uma negociação para que o Brasil participe como representação nacional, como delegação na Bienal de Veneza. Existe a intenção de construção de um pavilhão que só vai se dar, um pavilhão brasileiro para a Veneza que só vai se dar nos anos 60, ele é inaugurado em 67 e até hoje está sob a responsabilidade do Itamaraty. cuidar dele. Mas a Bienal de São Paulo, por conta dessas negociações, o Matarazzo incentiva a criação de uma Bienal em São Paulo. Então a Bienal nasce como Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Era o Museu de Arte Moderna que na sua primeira década de existência se ocupava da organização das Bienais de São Paulo. Isso vai ser assim até 1962, quando o Museu é diante de uma crise financeira de staff e de tudo, enfim, diante da organização das Bienais que vinha desde o final da década de 50, resolve separar a Bienal do Museu. Então começa uma tratativa, na verdade, com a Universidade de São Paulo para que o MAM seja transferido, a gestão do MAM seja transferida à Universidade de São Paulo. essa transferência é bastante traumática para essa instituição, traumática, porque as coleções são transferidas para a Universidade, mas o staff do Museu não permanece. Então tem um desentendimento muito grande entre o seu presidente, que era o Titilo Matarazzo, e o conselho do Museu para o que deve ser feito em relação ao MAM. Então tem um grupo desse dissidente de conselheiros que brigam com a Universidade de São Paulo, entram na justiça para que a Universidade de São Paulo nunca usasse o nome MAM. Por isso que o MAM existe até hoje, ele é praticamente reaberto e refundado no final da década de 60, depois dessa disputa judicial com a Universidade de São Paulo, que perde o direito de usar o nome MAM e renomeia o museu com as coleções daí formadas para o Antigo MAM e desde o Antigo MAM, como o Museu de Arte Contemporânea da USP. Então o que a Universidade recebe nesse momento? E aí eu acho que é importante só voltar a um aspecto bastante fundamental da ligação do MAM com a Bienal de São Paulo. Por quê? Porque o museu, a USP recebe em torno de 1.200 obras do acervo do MAM de São Paulo, do MAM fundado em 1948. Dessas 1.200 obras, praticamente a metade vinha do sistema de premiação e daquilo que eu chamo do ambiente da Bienal, de obras que ou eram premiação de aquisição da Bienal ou premiação regulamentar ou então eram compradas porque as Bienais aconteciam, ou compradas em São Paulo e às vezes compradas em Veneza também, para compor a coleção do museu. Nesse sistema de premiação, a categoria que era dividida nessas categorias, pintura, escultura e obra sobre papel e depois nesses dois tipos de premiação, a premiação regulamentar, que eram os chamados grandes prêmios e a premiação de aquisição tem um papel muito importante na concepção e no tipo de coleção que se forma desse museu. A premiação de aquisição é fundamental nesse sentido porque é através dela justamente que o mesmo júri que escolhia os grandes prêmios da Bienal escolhia obras para o acervo do MAM. E é isso que a Universidade de São Paulo em grande medida herda. Eu não vou entrar aqui em detalhes de outros fundos importantes que o museu tem, por exemplo, a outra, praticamente a outra metade do acervo é uma grande doação que o artista brasileiro Emiliano de Cavalcante faz ainda o Antiguma em 1952 e o próprio Titilo tinha iniciado uma compra de obras antes da fundação do museu que também fazem parte dessa transferência, dessas obras que são transferidas para a Universidade de São Paulo e que entram para a Universidade de São Paulo com esses nomes aí. Primeiro a coleção Francisco Matarazzo Sobrinho e depois um conjunto menor que era a coleção Francisco Matarazzo Sobrinho e Holanda Penteado que era a mulher dele e que ficaram para usufruto dela no momento do divórcio do casal. A Yolanda ficou com usufruto dessas obras ela tinha o direito a usufruir dessas 19 obras até morrer mas ela acabou entregando isso à Universidade de São Paulo já antes de morrer em 1973 quando o museu completou 10 anos na universidade. Então vocês percebem que essa coleção tem uma história pregressa ela começa a ser formada na verdade em 1946 porque ela se dá antes da fundação do MAM propriamente dito e depois quando ela chega na universidade ela já tem um conjunto reunido importante de obras angariadas nesse ambiente da Bienal e que vai só se complementar só se ampliar. Bom das obras que a gente recebeu do Antigo MAM eu destacaria aqui algumas coisas importantes uma é essa essa obra do futurista Humberto Boccioni que é um gesso de formas únicas da continuidade do espaço que é considerado digamos assim de fato a obra máxima aquela obra paradigmática daquilo que o Boccioni entendia que era a escultura futurista e que ele apresenta na sua primeira mostra de escultura futurista em Paris em 1914 em 1913 desculpa e aqui nós estamos de fato diante do objeto original a gente conhece essa escultura do Boccioni nas suas várias versões em bronze mas essas versões em bronze essas bronzes que a gente vê no MoMA na Teito o próprio Mac tem um também em outras coleções são bronzes póstumos a obra que efetivamente o Boccioni expôs em vida e concebeu é esta aqui que está conosco hoje que foi comprada pelo titilo da viúva do Filippo Marinetti que era muito amigo do Boccioni porque o Boccioni morreu muito cedo morreu em 1916 e o Matarazzo compra isso da viúva do Marinetti em 1952 durante uma Bienal de Veneza a obra não estava sendo apresentada numa Bienal de Veneza mas havia uma negociação prévia entre a viúva do Marinetti e o titilo para a aquisição dessa obra para o acervo do Antigo Humano outra obra outra obra também icônica do nosso acervo internacional é esse autorretrato do Amedeo Modigliani esse que veio com uma coleção de 71 pinturas que o titilo adquiriu na Itália no intervalo de 10 meses para criar justamente como núcleo inicial do acervo do Antigo Humano e é hoje eu acho que a gente pode dizer que esse núcleo de obras junto com esse autorretrato do Modigliani é um conjunto talvez é o conjunto mais representativo de arte moderna italiana fora da Itália que o Museu de Arte Contemporânea da USP tem então essa é outra obra icônica do acervo do museu eu vou pedir eu acho que eu vou eu vou parar de 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 compartilhar aqui porque eu queria só mostrar para vocês rapidamente eu tenho tempo para isso Ana Gil eu queria eu queria mostrar esse filminho da primeira Bienal de São Paulo de 1951 ele é curtinho são sete minutos mas ele é muito interessante porque ele registra justamente as obras que tinham sido as obras premiadas por aquisição na primeira Bienal de São Paulo que estão até hoje conosco então eu vou só fazer mostrar esse filminho para vocês depois eu mostro elas a cores para vocês o então aqui eu só quero chamar atenção de vocês que essa essa prédio que vocês estão vendo era um pavilhão efêmero na verdade criado pelo arquiteto ítalo paulista Rino Levy para a primeira Bienal de São Paulo que fica na Avenida Paulista onde hoje se localiza o MASP o MASP não era construído ainda nessa época em 1951 o MASP novo só vai ser inaugurado em 68 e aqui vocês têm justamente essa figura que apareceu logo na entrada de chapeuzinho branco com uma gola clara e um vestido escuro é a mulher do Titilo Matarazza e Holanda Penteado recebendo seus convidados para mostrar as obras que foram apresentadas na Bienal de São Paulo e as que foram adquiridas para o acervo do Antigo Man por exemplo esse gato do Luciano Minguzzi que está conosco até hoje ele era a premiação de aquisição da Bienal Roger Chastel que tinha vindo com a representação francesa que ficou na coleção do museu esse Alberto Mannelli que também veio como representação nacional italiana e que está na coleção do museu Willi Baumeister que é nosso hoje também artista alemão premiação de aquisição da primeira Bienal isso era uma das obras do Renato Biroli mas que na verdade o museu acabou ficando com outra obra que não é essa o símbolo que vocês estão vendo é da Cinemateca Brasileira que foi a primeira coleção de filmes que o Brasil teve o Danilo Di Prete que era esse era um prêmio regulamentar foi um escândalo para a Bienal porque ele era um artista italiano recém-chegado ao Brasil e que ganhou o prêmio regulamentar de pintura brasileira para desespero dos grandes pintores brasileiros da ocasião aqui uma artista muito importante brasileira nesse momento que concorreu com ele que era Maria Leontini que foi prêmio de aquisição brasileiro daí e depois fez uma carreira extraordinária na França Maria Leontini ela teve uma visibilidade muito grande no ambiente francês uma das nossas Tarsilas na Estrada de Ferro Central do Brasil e que é muito interessante porque isso é um prêmio de aquisição para o qual a reitoria da universidade dá os fundos a USP já existia ela aparentemente não tinha nada a ver com o museu mas tinha ela tinha muitas relações com o museu esse é um outro artista bem importante brasileiro é um artista dito autodidata um artista autodidata brasileiro que é o E Todos Prazeres que também foi premiação de aquisição nessa ocasião como parte da representação brasileira na Bienal e o Ivan Serpa que mais tarde vai ter uma importância muito grande no grupo neoconcreto do Rio de Janeiro e o grupo Frente e assim por diante eu acho que a gente pode pode parar de projetar o vídeo acho que as coisas mais importantes foram mostradas bom, eu vou voltar então a minha apresentação bom, é só pra vocês agora verem as coisas a cores então de um lado por exemplo dessa primeira Bienal a gente tem o Prêmio Regulamentado de Esculturas chamado Prêmio Regulamentado de Escultura Estrangeira mas que era do artista suíço Max Bill que é a unidade tripartida que é uma escultura em aço inoxidável que era um feito inacreditável nesse momento e que tinha vindo pra uma mostra na verdade no MASP e acabou ficando pra ser exibida também na Bienal de São Paulo e acabou sendo incorporada ao acervo do MAM e o Estrada de Ferro Central do Brasil da Tarsila que era prêmio de aquisição Reitoria da USP foi a Reitoria da USP que deu os fundos para a compra dessa obra pro acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo na ocasião Bom quando o MAC quer dizer quando esse museu chega na universidade essas mil e duzentas e poucas obras chegam na universidade o que que o professor Walter Zannini como primeiro diretor do museu faz ele imediatamente pensa numa atualização da coleção ele continua atualizando a coleção ele acompanha na verdade um debate muito importante sobre a reformulação o que que deve ser o museu de arte nos anos 60 isso é uma discussão grande dentro da Associação Internacional de Críticos de Arte dentro do ICOM do Comitê Internacional de Museus o que que está quer dizer que está preocupado em entender o que são as novas tendências no campo da arte o que são as novas práticas artísticas e como é que elas devem ser tratadas incorporadas como é que o museu se comporta diante delas e o MAC acompanhou isso desde muito cedo através do professor Walter Zanini que de fato acompanhou essas discussões e desde muito cedo ele foi um pioneiro eu posso dizer eu acho que não só no caso do Brasil mas mesmo internacionalmente no colecionismo de algumas de algumas práticas e proposições contemporâneas que não eram ainda colecionadas dentro dos museus de arte naquele momento então o que ele faz a estratégia dele para poder fomentar e entender essas novas práticas contemporâneas é criar um programa de exposições para jovens artistas isso começa com esse programa que ele iniciou entre 64 e 66 portanto um ano depois da criação do museu na universidade através do que ele chamava jovem gravura nacional que se alternava com jovem desenho nacional e a partir das quais muitos artistas brasileiros contemporâneos começaram suas carreiras começaram a expor e assim por diante e que logo se transformaram no que ele chamava a jovem arte contemporânea conhecida na nossa literatura como as jaques que se deram entre 1967 e 1972 e que estimularam ainda mais que os artistas apresentassem novas formas de manifestação artística é a primeira vez que a gente vai ver intervenções instalações projetos coletivos colaborativos tentativas de uso de fotografia vídeo e assim por diante no ambiente do museu eu estou mostrando aqui para você o que era o aspecto do MAC isso é uma coisa que eu esqueci de dizer quando o MAC é criado na universidade quer dizer quando ele é criado na universidade para receber o acervo do antigo Manila ele não muda de imediato para o campus então o que vocês estão vendo aqui é o museu instalado ainda no terceiro andar do que hoje é o pavilhão da Bienal ficava no fundo a gente manteve esse espaço até mudar para essa nova sede mas que era um espaço que a partir do momento em que o museu quer dizer a universidade deu uma sede para o museu dentro do campus ficou como um espaço eu diria secundário para o museu que ele não tinha nos anos 70 porque ele não tinha sede no campus então ele tinha ele só acontecia ali ele tinha um papel fundamental nesse momento esse espaço e aqui vocês veem instalações justamente dessa jovem gravura nacional que aconteceu no ano de 1966 e o professor Walter Zannini não era bobo nem nada eu estou colocando aqui que essas fotografias foram feitas por um dos maiores fotógrafos da modernidade brasileira um dos fotógrafos ligados à fotografia moderna que é o Germán Lorca então ele contratou o Germán Lorca para fazer as fotografias do espaço expositivo e também trabalhou em colaboração com muitos artistas e esses artistas colaboravam não só assim como Germán Lorca fotografando como também por exemplo com os projetos de expografia do museu um deles é esse artista de origem de origem japonesa que é o Tomoshige Kuzuno era um artista já se eu não me engano primeira geração nascida no Brasil vocês sabem em São Paulo tem uma comunidade japonesa muito grande e que colaborou esses anos todos durante a gestão do Zanini nos projetos de expografia para o museu ele que por exemplo desenha esses modos esse tipo de painel autoportante com esses canos pretos etc isso é uma coisa que ele imprime ele desenha para o museu como arquiteto artista que ele era a gente tem obras dele também em acervo mas ele tinha essa colaboração também com o museu como um arquiteto de exposições vamos dizer assim e em 72 acontece acho que o enfim a grande ruptura quer dizer é o momento em que o museu efetivamente talvez radicalize a sua relação com os artistas com essas novas experimentações etc porque na edição na sexta edição da jovem arte contemporânea há uma discussão um debate imenso entre o júri de seleção dos artistas que mandavam seus trabalhos jovens artistas mandando seus trabalhos para submeter para participação na exposição e o júri os artistas por uma votação unânime resolvem dissolver o júri e aí a proposição do Zanini foi acatar a decisão dos artistas e promover o que ele chamou uma espécie de sorteio no qual os artistas se reorganizavam ele loteou o que vocês estão vendo à direita são duas essas duas fotografias aqui à direita são as duas fotografias do espaço do museu marcado no chão com giz que eram os lotes de exposição que foram sorteados e que os artistas começaram a renegociar para poder trabalhar colaborativamente coletivamente ou isoladamente individualmente para fazer os seus trabalhos então a jovem arte contemporânea foi um momento efetivamente de grande experimentação artística dentro do espaço do museu eu só chamo a atenção para vocês que nesses lotes por exemplo vocês veem na fotografia de cima a palavra permuto ou seja um artista tinha sido sorteado com esse lote e ele negocia com o artista do lado ou quem quisesse trocar com ele esse lote por um outro lote ou somar o lote com o lote dele e assim por diante e como eu disse além desse programa prospectivo que eu chamaria que o Zanini imprimiu ao museu onde ele começa a condicionar essas novas tendências ele não deixou de jamais de dar atenção para essa coleção herdada do Museu de Arte Moderna de São Paulo e também tratou de atualizar a visão sobre essa coleção não só por novas aquisições que ele foi fazendo também em relação à história da arte moderna brasileira por exemplo mas nos modos de apresentação dessa coleção como ela era tratada interpretada e assim por diante eu estou mostrando aqui para vocês uma vista da exposição que ele fez em homenagem ao Francisco Matarazzo Sobrinho como grande patrono não só da fundação do Museu da Universidade mas da fundação do MAM quando o Francisco Matarazzo Sobrinho morreu em 1977 de novo vocês percebam que tipo de espaço expositivo ele cria para essa coleção ele trabalha de novo com o Tomoshigi Kuzuno que era esse artista para trabalhando com esses painéis alto portantes criar um ambiente que era um ambiente de exposição muito mais contemporâneo para a leitura desse acervo do que no museu tradicional vocês estão vendo aqui peças que são absolutamente também icônicas do acervo do museu no primeiríssimo plano aqui o desenvolvimento de uma garrafa no espaço que é outro gesso do Bottione que nós temos esse aqui eu agora não vou saber dizer para vocês se é o bronze ou é o gesso que nós temos mas de qualquer maneira o nosso gesso é pintado como se fosse um bronze e o grande cavalo do Marino Marini que foi uma aquisição que o Titilo Matarazzo fez ainda na Bienal de Veneza de 52 também quando Marino Marini como escultor italiano foi o grande prêmio internacional de escultura e foi enfim a sala que levou ao júri da Bienal de Veneza a dissolver essa separação entre os artistas italianos e os artistas não italianos os artistas internacionais e aqui eu mostro para vocês coisas que o Zanini quer dizer por exemplo uma dessas ações com jovens artistas que o Zanini patrocinava também no museu ou ele apoiava no museu é muito interessante que essa relação com o ambiente da Bienal ainda se dá porque não só quer dizer nessa primeira fotografia lá no plano de fundo a gente tem obras que ainda vem do contexto da Bienal de São Paulo ele procurou o professor Walter Zanini procurou a continuar atualizar a coleção também olhando para a Bienal de São Paulo e eventualmente adquirindo coisas dentro da Bienal de São Paulo então vocês tem lá o Max Bill mas tem por exemplo essa obra que são essas pedras com uma marcação com palavras inscritas do Shimotami que tinha sido um artista trazido pela delegação japonesa essa vitrine das neuroses que era uma obra trazida dentro da da representação nacional da Bélgica se eu não me engano de 67 ou 69 na Bienal de São Paulo e ao mesmo tempo esse jovem artista aqui isso é uma dupla de artistas na verdade o Genilson Soares e o Francisco Inharra eu acho que esse é o Genilson que está aqui amarrando essa corda no rabo do cavalo do Marino e hoje isso nenhum diretor de museu permitiria que isso acontecesse conservador então ficaria louco mas naquele momento o Zanini permitia que esses artistas fizessem essas ações dentro do museu então por exemplo nesse caso o Genilson e o Francisco amarram essa corda no rabo do cavalo eles suspendem um pouco a gente pode ver que ele está assim um pouquinho suspenso do chão e que eles chamam essa intervenção de ênfase na escultura é uma intervenção que eles fazem em 1977 eu acredito muito provavelmente no contexto da exposição em homenagem também ao Matarazzo ou pelo menos se não era se não era propriamente na exposição em homenagem ao Francisco Matarazzo Sobrinho eles usam essa ocasião de uma revisão histórica da coleção para poder tratar dessa dessa obra e fazer essa intervenção e eles vão fazer em outras por exemplo eles vão fazer com o De Quirico que está na coleção do museu eles movem por exemplo essas pedras do Shimotami do lugar e vão levar para o jardim e assim por diante e a outra coisa muito importante da ação do Zanini nesses anos é o estímulo ao colecionismo de novas formas de manifestação artística mesmo e novos meios então o Museu de Arte Contemporânea da USP vai ser o primeiro museu do país a colecionar fotografia e vídeo de artista eu estou mostrando aqui para vocês também uma tomada da abertura da exposição Poéticas Visuais que o Zanini fez em colaboração com o artista de origem espanhola mais radicado no Brasil Julio Plaza que teve uma importância imensa para os desenvolvimentos das poéticas conceituais no Brasil em que o vídeo como eu estou mostrando aqui com essa flechinha é apresentado das primeiras vezes não é a primeira vez mas é assim o museu é a primeira instituição do país a efetivamente tratar vídeo dentro do museu vídeo de artista e assim por diante e desses projetos porque o Zanini já tinha tido uma iniciativa ele cria um laboratório ele consegue importar uma câmera porta-pac para dar para os artistas fazerem workshops de uso dessa câmera para treinar e trabalhar com os artistas na criação de vídeo ele cria um laboratório de edição de vídeo dentro do museu e ao mesmo tempo vai o tempo todo trabalhando com essas novas poéticas por exemplo nessa série que também ele realiza antes disso uma série de exposições essa é a multimídia 3 onde ele trata a fotografia dentro dessas poéticas conceituais também então tem o multimídia 3 e tem um outro espaço que ele vai criar dentro do museu que é o espaço B onde ele vai fazer a apresentação de vídeo de artista de vídeo de artista e dessas outras tendências aqui eu estou mostrando para vocês dois estilos à esquerda da vídeo artista brasileira Letícia Parente Made in Brazil e à esquerda à direita desculpa o Passagens 1 da Annabella Geiger que foram produzidos e expostos no MAC USP na mostra sete artistas do vídeo de 75 ainda então desse laboratório que ele cria com a vinda da Porta Pá que a edição a ilha de edição etc ele promove também ajuda que esses artistas trabalhem com vídeo experimentem com vídeo e o museu não parou por aí além desse colecionismo dessas novas tendências isso continuou ao longo dos anos eu vou dar um salto enorme mas mais recentemente eu estou mostrando aqui para vocês a instalação da obra Paradoxo do Santo que a artista brasileira Regina Silveira criou na verdade para uma exposição que ela fez no Museu del Barrio em Nova York lá em 1994 ela doou a primeira versão da obra o original da obra a primeira forma de apresentação da obra para o MAC neste mesmo ano em 94 logo depois da apresentação no Museu del Barrio e em 2018 durante uma exposição que nós realizamos em parceria com o Passo das Artes em São Paulo que também é uma instituição muito importante para a promoção de jovens artistas e da nova das novas tendências na arte contemporânea ela fez uma remontagem para nós usando esse recorte de vinil na parede eu vou só dar uma pitadinha do que é essa obra a Regina Silveira pensou na verdade ela vinha pensando ela sempre trabalhou com a ideia da projeção da sombra dos fenômenos de anamorfia isso sempre ela foi um dado muito importante na investigação que ela faz como artista ela é uma artista que hoje tem mais de 80 anos ela foi professora na universidade também teve uma importância muito grande na história institucional do museu porque ela de certa maneira tem um período de formação dela também como artista que se dá dentro do Museu de Arte Contemporânea da USP e hoje ela é uma artista de renome internacional também brasileira o ano que vem o museu vai realizar uma grande retrospectiva do trabalho dela porque hoje nós somos os maiores proprietários de obras da Regina Silveira ela fez uma última doação ao museu entre 2018 e 2019 nós reunimos um total de quase 160 obras da artista na nossa coleção e em 2018 por ocasião dessa exposição coletiva ela era tomada assim como o ponto central o ponto de união entre os artistas ali representados e esse paradoxo do santo foi remontado para os espaços para o espaço das galerias internas das galerias do prédio principal do museu e aqui o que ela faz é na verdade pegar enfim encomendar de um artista popular um artista autodidato uma figurinha do Santiago Matamoros que era entendido como o patrono das tropas da conquista da América e usar essa figurinha para projetar na verdade na parede a sombra de um grande monumento em São Paulo que é um monumento construído pelo Vitor Brecheret de celebração da fundação da República Brasileira que é do Marechal Deodoro montado a cavalo que fica lá no centro de São Paulo então com isso com esse jogo entre a figurinha e a sombra essa sombra monumental do Marechal Deodoro ela cria justamente esses paradoxos e essa contradição entre o Santiago Matamoros que era o patrono da conquista da América com essa sombra projetada que enfim da figura do Marechal Deodoro que era daí o fundador digamos assim um dos generais fundadores da República Brasileira e aí ela coloca em questão ela sempre diz que a arte dela ela não ela não ela não gosta de fazer propriamente obras panfletárias mas quer dizer o trabalho dela tem uma dimensão política muito importante me parece e que é muito interessante para nós obviamente então essa é uma obra e o museu não parou e assim só chamando a atenção do seguinte a Regina hoje é uma artista que experimenta com a realidade virtual com outras coisas né e só para terminar a minha apresentação eu queria mostrar e eu vou interromper de novo que eu vou pedir para o José Vasquez mostrar para vocês essa foi uma obra que nós recebemos da artista Gisele Beigelman em 2015 e que é das primeiras coisas que o museu adquire de web art na verdade então o museu hoje por conta da estrutura também que a Universidade de São Paulo nos dá né tem essa possibilidade nós temos um laboratório de preservação digital e que permite que a gente comece a colecionar esses outros objetos né de arte digital então nós temos por exemplo um jogo de videogame que foi criado pelo Gilberto Prado temos esses e outros trabalhos da Gisele Beigelman foram criados como enfim peças de web art né esse trabalho da Gisele Beigelman que agora está inclusive em restauro vamos dizer assim entre aspas pela artista com um grupo de pesquisadores do Instituto de Matemática e Estatística da USP é um trabalho premiado da Gisele foi das primeiras coisas que ela fez é um trabalho de 99 e é um trabalho que foi premiado nos primeiros nos primeiras premiações de web art logo que a NET surgiu né no final da década de 90 ela já se apresentava como essa artista também de renome internacional e tudo mais e isso recentemente passou a Cervo do Mar que ele se vocês clicarem né dentro dessa dessa página na verdade isso é como se você fizesse a leitura de um livro mas todo desconstruído então ele tem um índice mas o índice leva as páginas as páginas voltam e vocês tem o tempo todo esse texto que dança né como vai acontecer aqui por exemplo então vocês podem entrar por várias dessas páginas mas cada uma dessas páginas vai levar a essa imagem em movimento e trabalhar com texto com o significado das palavras e assim por diante né então essa essa é uma uma das seis sete obras agora que nós estamos começando com colecionismo de arte digital no museu né isso feito para a web 1.0 ainda então essa que é a questão para artista como atualizar isso para nova versão da web né acho que tudo bem acho que deu para dar uma ideia vou voltar então aqui para a minha apresentação peraí para terminar então era isso né que eu queria apresentar para vocês hoje eu fico enfim fico à disposição para que vocês me façam perguntas etc eu queria dar algumas informações sobre o museu e eu queria chamar a atenção em especial essa exposição online que a gente acabou de de subir ela foi inaugurada online no site do museu em 8 de agosto e que é uma exposição resultado de projeto de pesquisa de pós-grado pós-doutorado de um jovem curador brasileiro um curador brasileiro especializado em história do vídeo no Brasil e é sobre justamente essa primeira coleção de vídeos históricos que o vídeo artes de vídeo artistas históricos que o museu tinha isso está no ar e dentro da exposição online a gente efetivamente pode ver todos os vídeos integralmente se o museu disponibilizou para o seu público e aí vocês têm os dados todos do museu nosso acervo também hoje está online através desse link aqui enfim eu agradeço muito essa oportunidade fico à disposição para responder perguntas e dúvidas e assim obrigada Muito obrigada Ana Magalhães nossa que ótimo eu acho acho que muito interessante que você além de falar de toda a história do acervo do museu e tudo isso que é muito importante você também falou de um espaço icônico de São Paulo que é o espaço do Ibirapuera o Parque do Ibirapuera que talvez muitos ainda não conheçam não mas que é muito interessante vê-lo desde essa perspectiva né desde a perspectiva histórica porque foi criado como foi pensado acho isso muito muito importante muito válido para a gente entender um pouco como que como São Paulo foi foi acontecendo né foi sendo construída foi sendo pensada e o papel do museu dentro desse desse processo porque ele não está realmente construído nem fora nem longe ele está dentro da pensado dentro dessa proposta não é então nós temos uma pergunta aqui no chat a gente já tinha dito vocês podem ir colocando as perguntas aqui a gente vai passando para a professora Ana então a pergunta que a gente tem aqui é do Idaito Rodrigues ele pergunta como a pandemia afetará os programas de pós-graduação que acontecem dentro do museu olha já estão já afetaram né quer dizer por exemplo tem um dado que está sendo bem complicado para nós nós temos obviamente algumas ferramentas online de consulta etc mas obviamente para você trabalhar com os objetos e arquivos etc estamos todos muito prejudicados bastante então uma medida tomada pela Universidade de São Paulo e outras universidades brasileiras tem sido de negociar por exemplo prazos de extensão de prazos de defesas de tese coisas assim para conseguir que efetivamente os alunos e pesquisadores possam terminar os seus projetos acontentos porque por hora ninguém pode fazer grandes coisas sobretudo no caso do MAC dos museus da USP de um modo geral porque nós atuamos sobretudo nós e o Museu Paulista nós temos parcerias muito importantes por exemplo com o Instituto de Física da USP fazendo análises técnico-científicas das obras e nesse momento existe um plano de retomada paulatina com vagar das atividades presenciais na USP mas que enfim só vão se normalizar efetivamente pelo menos por hora a previsão é que ela se normalize em janeiro de 2021 então nós estamos agora por exemplo com o Museu de Arte Contemporânea a iniciativa da exposição online Video Mac tem a ver com isso nós começamos um programa de lives para divulgar o que está sendo feito em termos das exposições que estão em preparo no museu então por exemplo há duas semanas atrás nós tivemos justamente a Regina Silveira falando sobre a exposição dela que vai acontecer o ano que vem no sábado eu converso com uma das minhas pós-docs sobre uma mostra em preparo com o grupo de orientandos do museu e entre setembro e outubro nós faremos uma série de webinários sobre processos curatoriais em que nós estamos conversando com colegas de outras instituições de dentro da USP e da cidade de São Paulo para falar sobre processos curatoriais reflexões de curadoria pesquisa em curadoria para exposição de acervos como acervos são mobilizados para pesquisa para formação e assim por diante eu depois mando esse programa assim que a gente tiver com a divulgação fechada vocês prestem atenção inclusive às redes sociais do museu porque eles vão estar divulgados lá também nós estamos fazendo esse tipo de ação e trabalhando não deixamos de trabalhar nós estamos continuamos a dar aulas de graduação e pós-online hoje de manhã eu dei aula de disciplina de graduação disciplina optativa de graduação formato aqui que não é o ideal mas enfim a gente tem dado continuidade às nossas atividades o educativo tem feito muitas coisas no museu também porque eles tem feito muitas coisas através das redes sociais fazendo uma série de atividades e também continuam dando seus cursos de extensão online tem outra pergunta é se tem alguma obra mexicana dentro do acervo do mar eu devia ter eu devia ter trazido isso para vocês mas a gente tem eu estou me lembrando de duas coisas que são muito curiosas que são premiação de aquisição da Bienal de 55 se eu não me engano que são dois desenhos do José Cuevas por exemplo e a gente a nossa coleção latino-americana ela tem assim uma coisa de cada nós não temos Rivera nem Orozco nem Calo não temos temos Vífero do Lame temos Reveron temos Morales Antônio Morales temos um outro artista chileno que eu agora esqueço enfim a gente tem várias coisas de vários dos países latino-americanos mas não é uma coleção como é que se diz bem articulada recente quer dizer em 2015 a minha colega já aposentada Cristina Freire fez inclusive faz parte da pesquisa dela porque ela tem uma rede importante de conceitualismos do sul que passa por todos os países latino-americanos em que ela fez uma exposição da coleção latino-americana do museu que eu acho que recebeu talvez seu maior impulso na gestão da professora Aracia Amaral porque Aracia Amaral era essa curadora brasileira talvez mais conectada com seus pares dos outros países latino-americanos ela tem efetivamente uma atuação muito importante nessa rede de críticos e artistas e curadores latino-americanos nos anos 70 e 80 então quando ela começa a sua gestão no MAC um dos seus pontos é justamente preencher essa lacuna dos artistas latino-americanos que nós não tínhamos em coleção Muito bem Bom, a pergunta do Christopher Lierena vai um pouco nesse sentido que ele pergunta quais artistas mexicanos foram destaques apresentando-se no MAC não do acervo mas alguém que tenha sido participado de alguma Gente agora lembrei tem uma coisa importantíssima isso a gente colocou em pé pouco antes da pandemia e essa amostra vai ficar ainda por um tempo porque ela teve que ser fechada por causa da pandemia nós tivemos que fechar o museu por causa da pandemia mas ela ficou lá montada nós temos um conjunto de fotografias muito importante do Pedro Meyer foi doação do artista em 2009 e além do mais isso é verdade também nós recebemos da Embaixada do México no Brasil uma coleção de gravuras de gravadores mexicanos isso em 2012 ou 2013 essa coleção foi exposta no museu entre 2013 e 2014 o Pedro Meyer veio ao Brasil em 2009 ele veio ao Brasil participou de um seminário sobre a fotografia latino-americana organizada dentro do museu para a recepção do seu conjunto de fotografias e agora em março nós inauguramos pouco antes de fechar o museu nós inauguramos uma amostra com essas fotografias do Pedro Meyer que está lá montada assim que o museu reabrir ela vai ser novamente visitada que bom muito bem o Christopher também perguntou se na época da ditadura militar houve alguma censura das coisas feitas pelo museu então Christopher isso é uma coisa bem interessante do ponto de vista da história do Mac aliás nós trabalhamos eu a professora Heluíse Costa minha colega no museu até hoje a professora Cristina Freire já aposentada lá em 2009 nós começamos a recensear fazer um levantamento do que era a coleção brasileira o que o museu tinha levantado de arte brasileira durante o período da ditadura militar no Brasil nós organizamos duas exposições uma que se chamava Entre Atos que é de 64 a 68 que o museu tinha colecionado e depois a outra que se chamava Um Dia Terá Que Ter Terminado que ia de 69 a 74 que era o período da 69 a 75 desculpa que era o período da reabertura digamos assim e que a gente juntava esse outro conjunto importante de obras da coleção que tinham entrado para a coleção nesse momento Claro o museu enfim trabalhava eu entendo dentro de uma estrutura que talvez o tornasse um pouco mais maleável para se movimentar porque por exemplo imaginem o que era em plena 75 talvez já nem tanto mas você trabalhar com xerox fotografia vídeo etc que eram meios que totalmente proibidos censurados tomados de todo mundo ninguém podia fotografar nada ninguém podia imprimir nada ninguém podia ter mimeógrafo tinha um controle enorme sobre isso como é que isso como é que isso se dava no ambiente no contexto do MAC no contexto do MAC de certa maneira o professor Walter Zanini lançou mão primeiro de uma estratégia que era uma rede de contatos que ele criou de artistas e sobretudo entre artistas latino-americanos e do leste europeu essa é uma curiosidade muito grande em relação ao museu o museu tem uma coleção relativamente importante de conceitualismos do leste europeu que de repente agora todo mundo volta a descobrir o museu tem desde os anos 70 por causa dessa condição porque tanto esses países quanto a América Latina viviam sob estados de exceção a rede era uma rede de correspondência que se dava por meio lá então arte postal era uma coleção importante que o museu reuniu e o Zanini tem um papel muito importante para a difusão de arte postal no Brasil e ele foi criando outras estratégias para conseguir fazer com que essas coisas acontecessem dentro do museu então por exemplo a instalação do laboratório de vídeo a vinda da câmera porta-pac se dava tudo através de relações culturais que a universidade estabelecia com órgãos diplomáticos do exterior a câmera porta-pac que o MAC tinha veio por mala diplomática alemã então isso eram estratégias que o professor Valtesanini criava para poder de certa maneira fazer com que as coisas acontecessem mas isso não significava que em alguns momentos o museu não tivesse também as suas seus revezes de sofrer quer dizer ele trabalhava ainda numa condição pouco estruturada do ponto de vista do número de profissionais que tinham dentro do museu e assim por diante ao mesmo tempo em que ele tinha de algum modo essa estrutura maior que era a estrutura institucional da universidade e que dava um certo apoio a ele mas eu acho que essas estratégias de redes de relacionamento que o Zanini criou é que eram importantes tanto as redes diplomáticas quanto as redes internacionais de artistas e que ajudavam como é que se diz a contornar a situação e criar pensar em estratégias de como é que você sobrevive a esses estados de exceção como agora a gente está fazendo todo mundo de noite para amanhã a gente teve que inventar como que continuava trabalhando porque é uma situação que ninguém esperava mas que a gente não pode parar de fazer as coisas isso então olha tem duas outras perguntas que vão nesse sentido dar discussão a respeito do papel do museu nas redes que são muito interessantes olha só o Siddhartha está perguntando o Serta Morales como interage o museu com outros museus em São Paulo por exemplo ele sabe que o museu o Afro-Brasil fica quase na frente do mar nós iniciamos algumas parcerias que a gente pretende ampliar agora e sobretudo nessa primeira iniciativa dos webinários que é de trabalhos colaborativos com os museus de São Paulo por exemplo já tem pelo menos dois projetos que foram feitos do museu com o Museu Lazar Segal por iniciativa da pesquisa da professora Heloísa Costa porque ela tinha um trabalho sobre a recepção da mostra de arte generada no Brasil que é bem importante que vai revelar um universo imenso sobre o envolvimento da fotografia dos artistas com os movimentos antifascistas no Brasil nos anos 30 e 40 e mais recentemente em 2018 por ocasião da celebração dos 70 anos do MAM foi a primeira vez que nós nós MAC com o atual MAM revimos e reavaliamos essa história da separação do museu e do seu nome e das coleções a transferência das coleções para a universidade e tudo mais então na mostra MAM 70 nós fomos convidados pelo curador então curador do MAM que era o colega Felipe Chaimovic para atuar com ele e pensar justamente como é que a gente ia falar da história dessas duas instituições juntos e agora estamos com um novo curador do museu que acabou de chegar como eu e a professora Marta Bojeta estamos começando a discutir outros projetos de colaboração nós adoraríamos ter uma proximidade com o Museu Afro muito quer dizer isso foi tentado já pelo museu uma discussão foi de diretor para diretor o ex-diretor conversou com o atual diretor o sempre diretor do Museu Afro Brasil então nós estamos na expectativa que a gente possa em breve fazer alguma coisa nesse sentido de trabalhar com eles também ou compartilhando curadorias ou enfim então por exemplo uma das perspectivas que a gente pensa é criar um polo de programas interinstitucionais com as instituições que estão no Parque do Ibirapuera somos nós a Fundação Bienal inclusive a mostra da Regina Silveira já é em parceria com a Bienal porque ela é uma extensão praticamente da Bienal de São Paulo dentro daquilo que a curadoria da Bienal do ano que vem está prevendo com o MAM e com o Museu Afro Brasil então esse é um parceiro que a gente está tentando se aproximar já faz algum tempo e gostaríamos de trazer mais junto do museu a outra pergunta a respeito das redes é da Giovanna Spinardi ela pergunta os projetos de arte e educação interagem com outros países latino-americanos se sim de que modo isso se dá quais as trocas de diálogos estabelecidos olha eu acho que isso eu acho que existem iniciativas pontuais Giovanna de colaboração com outros países latino-americanos o Museu de Arte Contemporânea da USP nasce nos seus programas educativos eu acho que tem uma rede muito bem articulada com outras instituições na cidade de São Paulo o Museu de Arte Contemporânea através do educativo por exemplo trabalha com organizações não governamentais com a rede de escolas públicas na formação de professores com as organizações não governamentais tem ações importantes por exemplo de recepção a pessoas em situação de rua em visitar o museu e outras iniciativas dessa ordem mas eu acho que é mais dentro da rede de São Paulo alguns dos nossos educadores já viajaram já se formaram fizeram vários workshops fora e etc alguns frequentam são frequentadores bem assidos dessas redes latino-americanas mas efetivamente a gente não tem um programa ainda de vinculação com uma rede latino-americana de museus seria muito para nós claro que seria muito interessante que isso acontecesse muito interessante que isso acontecesse mas por ora a nossa rede eu acho que é mais local do que latino-americana então talvez isso pudesse acontecer agora nesse momento em que a gente consegue porque até então por exemplo a gente também não conseguia fazer esse tipo de interação que a gente está fazendo com você não é? e aí por causa disso tudo a gente acabou conseguindo o caminho e talvez isso possa ser um caminho com a com a América Latina também de fazer isso de maneira virtual porque a gente eu acho que cada vez mais vai ter que pensar nessas atividades não deixar as presenciais obviamente porque não tem não faz nenhum sentido inclusive no caso do museu não faria mesmo não por causa dos acertos e tudo mas também pensar nessas opções virtuais para chegar em outros outros espaços onde ainda não chegava claro por exemplo uma das intenções desses webinários agora entre setembro e outubro é que no ano que vem a gente realmente possa ativar uma rede internacional a gente tem uma primeira iniciativa que é expandir os laços de colaboração com São Paulo para depois chegar numa rede internacional e aí sim a participação latino-americana é fundamental fundamental para o museu então eu estava pensando aqui tinha pensado nessa coisa dos serviços educativos porque eu sempre fico pensando na formação do público porque você falou 370 mil pessoas que nossa é um público muito grande mas de todos os modos eu acho que essa sempre é uma preocupação dos museus de isso de trabalhar com as crianças de trabalhar com as comunidades de ver como se faz essa formação de público vindo mais de baixo não é da idade mais de menor idade aí eu fui pensando nisso se você poderia falar um pouquinho sobre a questão das propostas de formação de público que vocês têm olha bom a gente está agora em fase de como nós enfim eu sou recém-diretora no museu então nós estamos em fase justamente de fechar o programa que nós pretendemos imprimir ao museu nos próximos quatro anos e a estruturação de um programa educativo nessa direção tem um papel fundamental para nós de mediação com as coleções etc mas eu acho que com o museu universitário a gente tem essas duas frentes de atuação que são importantes de um lado efetivamente essa mediação com o público e de outro uma formação em nível especializado as duas coisas a gente tem que levar ao mesmo tempo e ao mesmo tempo tratar de todo o programa curatorial do museu que para nós nesse momento envolve não só um programa de exposições mas envolve um programa que incorpora outras formas de manifestação artística que incorpora outros saberes que trata da diversidade cultural antes de mais nada diversidade cultural social que é muito importante para nós e nesse sentido o educativo vai ter um papel muito importante também porque ele vai ter que enfim conduzir digamos de certa maneira essa ou introduzir o público a isso e etc eu acho que tem alguns programas que são meio chaves para nós a gente está ainda em fase de fechamento disso mas por exemplo as nossas coleções são fundamentais para uma formação em arte no país não só do ponto de vista da formação dos artistas mas também da ideia de uma história e crítica da arte porque não só é a coleção mais importante de arte do século XX e XXI internacional que o país tem é dessa ordem a importância do nosso acervo como também quer dizer porque a gente está nesse espaço privilegiado da universidade isso nos permite pensar novas formas de transmitir esses conhecimentos falar dessas coleções tratar dessas coleções de uma maneira crítica então por exemplo pensar num programa em que a gente que o museu já tem mas eu acho que reforçar um programa de formação continuada de professores multiplicadores né e elaborar trabalhar com a produção de materiais né e estruturas meios através dos quais esses professores possam ensinar em sala de aula isso é uma função social das mais fundamentais que a gente tem para fazer né então é um ponto importante a outra coisa que a gente vem pensando é que talvez fosse talvez não acho que é mais do que está mais do que na hora do museu contar a sua a sua história sobre a formação do seu educativo porque na verdade a história do educativo do museu enfim se 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 desdobra na história da formação de educadores que estão em quase todas as instituições da cidade do país né tem um papel importante inclusive na formação de curadores né então uma das coisas que nós estamos pensando é uma publicação né que dê conta dessa dessa história né e a outra coisa é reforçar essas programas de atuação com com esses grupos que são grupos enfim vulneráveis né para a sociedade que o museu tem uma experiência já com isso e que deveria ampliar né então e aí eu acho que um desafio importante né sobretudo na difusão desse conhecimento efetivamente através de e-mails digitais mesmo né porque um dos nossos desafios agora é como como receber esse público né como é que uma escola vai visitar o museu agora depois dessa pandemia ou até a gente ter a vacina como é que vai ser porque não podem ser os mesmos grupos aqueles grupos imensos de alunos nós certamente vamos passar por uma crise econômica né já estamos passando por uma crise econômica sem precedentes o que significa perda de recursos de toda sorte sobretudo na área de educação então como é que a gente trabalha pra suprir essa 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 falta né essa ausência e como é que já se o aluno né porque já não podia tinha uma dificuldade de chegar às vezes nas instituições não só nas nossas mas em outras instituições culturais de São Paulo imagine as escolas por exemplo da rede pública que estão na periferia da cidade como é que se organizam pra vir ao museu então por exemplo uma das coisas que a gente vem pensando é discussão com órgãos maiores e por isso a importância dessa rede de contato com as instituições do parque porque ali você teria que criar um circuito que permitisse que enfim que houvesse transporte público pra trazer né que favorecesse a vinda né desses desses grupos para o parque para visitar as nossas instituições assim por diante né então tem uma tarefa grande aí pra ser feita né e eu acho que vai ter que ser totalmente repensada né dentro do da porque a gente essa estrutura da ideia do museu e do espaço é uma ideia maravilhosa no sentido de que claro o espaço é o espaço do museu mas eu acho que também todo mundo vai ter que pensar agora também como não só trazer as pessoas como levar o museu levar o museu exatamente é isso foi muito interessante que a gente teve uma experiência bastante rica agora com no começo da pandemia porque a primeira providência que nós tomamos foi criar uma agenda né nas nossas redes sociais aonde a cada dia a gente privilegiava um tipo de tema ou de informação sobre o museu e o educativo teve uma atuação super importante aliás isso eu fico muito acho que eu posso falar com bastante tranquilidade assim que eu fico muito aliviada que a nossa equipe do educativo foi mantida intacta até porque ela é concursada dentro da universidade né e enquanto outras instituições essa foi o primeiro grupo né na verdade a ser cortado né dos staffs de museu enfim isso no Brasil e no exterior isso aconteceu em vários países do mundo né o MAC graças a Deus conseguiu manter a sua equipe do educativo que fez um trabalho super importante nesse momento de contato né com o público do museu através das redes sociais assim se a gente não tivesse um trabalho do educativo enfim seria muito mais complicado não ter uma equipe que pensasse como é que você media através dessas redes né como é que sem dúvida e assim eu tenho muitas curiosidades na verdade porque eu acho o projeto interessantíssimo maravilhoso você disse que é um museu universitário obviamente mas qual é o perfil do público que frequentava antes da pandemia o museu Ana olha na verdade a gente nunca a gente nunca fez um estudo preciso sobre o que era o público do museu isso é uma coisa que o museu tem que fazer proximamente mas eu acho que a gente teve muito ocupado com essa mudança que foi uma mudança grande para o museu de se estabelecer inclusive de adaptações do espaço ainda para receber todas as estruturas do museu quando a gente chegou no novo prédio mas o que nós notamos em primeiro lugar a gente tem um público grande que é um público escolar com certeza tanto da rede pública de ensino quanto da rede privada um museu muito procurado pelas escolas tem um processo grande de agendamento das escolas que vem visitar o MAC e assim por diante tem um público também universitário obviamente ou seja o público não só dos alunos que se formam e dos pesquisadores dentro da Universidade de São Paulo como de todo o país que vem visitar o museu tem um público que esse é muito engraçado isso a gente tem na verdade desde o campus ele se tornou agora um pouco mais presente maior e mais variado também porque nós estamos no centro de São Paulo na região central de São Paulo mas mesmo quando a gente estava lá no campus a gente tinha muitos não brasileiros que iam ao museu procurando pelas obras que estão conosco então isso tanto pesquisadores quanto o público em geral e agora cada vez mais público em geral turistas que vem a São Paulo que visitam o museu e a coisa que é mais interessante das coisas mais interessantes de observar é justamente essa variedade do público do parque que por exemplo os picos obviamente de visitação do museu se dão no fim de semana quando as pessoas vão ao parque as pessoas vão ao parque em família não sei o que atravessam a ponte com o museu então isso deu uma outra cara para o público do MAC eu acho é muito visível isso e a outra coisa também é a presença cada vez mais frequente de pessoas que efetivamente no campus não tinham acesso ao museu porque por exemplo embora o museu esteja nessa via de expressa etc tem dois pontos de ônibus na frente do museu então e dois pontos de ônibus que enfim trazem pessoas da periferia de São Paulo para trabalhar ou para ou o fim de semana que vem ao parque então o programa de vir ao parque se transforma no programa de vir ao museu eu acho que a gente está entrando nessa diversidade que é bem interessante com certeza bom Ana a gente vai chegando ao fim da nossa primeira sessão muitíssimo obrigada pelo seu tempo pela sua generosidade nossa super parabéns por todo esse trabalho que você já vem desenvolvendo durante muito tempo e agora como diretora com certeza os espaços vão ser criados os meios vão ser encontrados e o mar que vai continuar chegando e as pessoas vão continuar chegando no mar que não é então claro que sim eu acho que é só um período da gente organizar como vai ser porque ninguém estava esperando por isso mas com certeza imagina é um museu maravilhoso com acervo lindíssimo então muitíssimo obrigada você está convidadíssima para quando você quiser e puder vir ao México você vai adorar com certeza todos os museus aqui existem muitos museus que ficam dentro dos parques também tem uma estrutura muito parecida nesse sentido então quando você quiser e puder por favor venha muito obrigada eu agradeço muito ao convite agradeço muito as pessoas que tiveram hoje aqui assistindo espero que vocês também um dia possam vir ao Brasil e visitar o museu né também com certeza com certeza com certeza muitíssimo obrigada muitíssimo obrigada a todo mundo que nos acompanhou nós continuaremos com esse projeto de criar oportunidade que vocês conheçam ainda que seja assim virtualmente os museus brasileiros porque nós consideramos que isso é bastante interessante né dentro do nosso projeto de difusão da cultura brasileira no México e seria isso muito obrigada obrigada boa noite vou dar um alô para o Josias Padilha que acho que foi meu aluno de pós ele está aqui? está aqui obrigada